Olá, meu nome é Rafael Diniz, nasci em São Paulo, sou conhecido como Rafinha, sou um cara bem tranquilo, dentro de campo sou um pouco mais agitado, mais nervoso, acho que isso daí é o que me faz diferente. A gente sabe que tem que trabalhar muito para que a gente consiga atingir grandes metas com o time do Goiás, é um time grande, é um sonho que eu estou realizando, de estar vestindo a camisa do Goiás, então me sinto preparado e o torcido Esmeraldina pode esperar que eu vou honrar com o meu sangue essa camisa. Rafinha, artilharia? Desejo Gol? Bom Goiás? Grande Torcida? Enorme Objetivo para 2018? Acesso Bom Obrigado.